Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cabeça Anderline White E hoje esse vídeo que eu vou fazer é jogar a do... a dos vizinhos Ao restaurante e à escola E agora bora lá Próximo destino que eu quero aí primeiro é a escola É só colocar a bandeira Small Statue Small Statue Tô tão engraçado aí Tch занимieren Tch 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 para proteger dele vou te armar aí Vou ter que dar o petro pro garoto aí. Coloquei feijão e pronto, tá servido. Vou chegar na Lily, pra dar mais start pra salvar ela. O caçador ainda. Esse aí deixar pros próximos vídeos aí. Que ainda tem escola pra terminar. Vamos lá. 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 Uma coisa pra divertir seria uma caixa de areia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se tem o... 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 Cara, se tu quer... Cara, se tu quer soltar... Se tu quer soltar ele, por favor, libera ele... Só pra ficar legal, parque e diversões... Experiência da ciência maluca... Vamos ver se tem o... 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 Eu sou grande... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Cheezburger? Não me engano! Passeira com sangue ai E assim ficou pronto. O que é? E foi aí. Ah, deu base rage aí. Vou colocar iMetalfish, aí pro robô, porque ele precisa aí. Nossa, já coloquei corpus e foi aí. Servir pros convidados da boa. Agora, aprendiz chefe. Aprendiz chefe. Tomato. Cheese. E o peperoni. 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 Sal, sal é claro. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, sal. Sal, sal, sal. Imortal Potion Precisa do pássaro aí Vou ver se é que adianta Fire Pássaro Fire Pássaro Inscreva-se E aí E aí E aí E aí Agora ficou pronto Eu completei E aí E aí Para ver aí, viu? Mano é bait E aí E aí E aí E aí E aí Fetaxódio não adiantou ai Voltei ai Pra acabar com eles era só exterminar Juntar o clube ai Vanarille Um air pirata Já chegou Fui o barco dele Vem Esse é só na outra Vou terminar esse dai Daí da vizinhança ai Coloquei a danse uniforme pra ela ai Nível completo Nível completo Vem 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 A gente corta a grama. 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 E aí O que é isso? Vou botar o Swagger aí. A lua cheia. É igual do cinema aí. Deixa eu trocar as aquelas. Que coisa linda. Que coisa linda. Que coisa linda. Que coisa linda. Finalmente essa é a ideia. Eu vou fazer a vizinha agora Agora a ajuda dela da cidade é... Eww Hum Hum Isso é tão bonito Já te brecha e deixa comigo Aham Só pra ficar bom Citação de polícia Atenção de polícia Vou colocar presente e vai... Aham A prioridade eu botei Um . . . . . a gente até que milionário Dá pra agradecer o meu coração aí. Dá pra agradecer. Dá pra agradecer o meu coração. 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 Beijo e abraço. Espero que gostem muito desse jogo aí.